E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, eu tive meio sumidinho nesse dia de hoje, né? 18 de junho de 2024. Enfim, os motivos, aliás, o motivo vocês já sabem, né? Inclusive, eu quero agradecer às pouco mais de 600 pessoas que foram no meu vídeo e também na aba Comunidade me desejar feliz aniversário. Vocês podem ver aí que no vídeo, até o momento que eu tirei os prints, né? Foram 191 comentários e na aba Comunidade já estava ali passando dos 440 comentários. Mais precisamente, 444. Juntando assim pouco mais de 600 pessoas que vieram desejar o feliz aniversário aqui ao Nerdão. Isso sem falar a galera que foi me desejar aniversário no Twitter, no Instagram, enfim, nas minhas outras redes sociais, né? Valeu, galera. Tamo junto. E o que eu fico mais feliz é que são torcedores de todos os clubes, né? Você via ali torcedor do esporte, do Bahia, do Vitória, do Fortaleza, enfim. Uma galera grande que quer o bem aqui do Nerd. Rubro Negro, Nerd Futebol, tá? Galera, olha só. Eu tive meio sumido nesse dia de hoje e aconteceram várias coisas no Esporte Clube do Recife, né? Alan Ruiz pediu para sair. Uma surpresa para mim, uma surpresa, né? Vai ter um jogo contra o Ceará, que o esporte vai totalmente descaracterizado. E teve também a despedida de Pedro Lima. E aí vocês estão vendo imagens da TV Esporte da despedida do Pedro Lima, né? Que foi lá visitar os amigos neste último dia como jogador do Esporte Clube do Recife. Tá certo que o contrato ainda não foi realmente assinado, porque ele tem que completar 18 anos primeiro, né? E completará 18 anos mais ou menos daqui a 15 dias, no dia 1º de julho. E aí, muito possivelmente, ele já estará na Inglaterra. Porque segundo o meu amigo Felipe Luna, que ele falou lá no Twitter, o Pedro Lima no dia 1º já estará se apresentando ao novo clube para poder assinar contrato e começar aí a pré-temporada nesta nova fase na sua carreira. Como torcedor do Esporte Clube do Recife, eu só posso desejar muitas felicidades ao Pedro Lima, que ele seja realmente feliz na Inglaterra. Ele que tem pretensões de jogar Copa do Mundo, né? Em 2026. Portanto, jogar na Premier League é muito mais futuro do que estar no Brasil e também no futebol francês, né? Toda sorte do mundo ao Pedro Lima. Mas o Felipe Luna não ficou por aí, né? Ele também trouxe uma informação nas suas redes sociais de que o Grupo City chegou a fazer uma proposta pelo jogador de 6 milhões de euros, mais gatilhos, tá? Uma proposta inferior ao que fez o Chelsea, de 7 milhões, 7 milhões e meio, mais 3 milhões de gatilhos. E também a nova proposta que fez com que o Esporte vendesse o jogador de 10, quase, quase 10 milhões de libras, né? Sem dúvida nenhuma, o Grupo City e o Chelsea não conseguiram fazer uma proposta tão boa como o atual clube que vai comprar o Pedro Lima nos próximos dias, tá? O acordo já está praticamente selado. O Pedro Lima já não está no Esporte Clube do Recife, já vai viajar. Segundo o Luna, ele estaria na Paraíba nesse momento, né? Se despedindo ali dos familiares, passando um período aí, talvez 15 dias aí de férias, porque ele vai começar uma nova etapa na vida dele na Inglaterra. E a gente já vai trazer essa notícia que o Felipe Luna trouxe nas suas redes sociais em instantes. Aguenta aí. Por enquanto, vocês estão vendo aí os palpites do nerd, né? Para o jogo Ceará e Esporte. Você veja que o Luiz Heitor votou no Ceará, eu votei no empate, o Tom Bahia votou no Ceará, o Matheus Barbaço no Esporte, o Marcos Guedes no Ceará, o Felipe Luna no empate, o Noronha no Ceará e o Poderoso Vozão no empate. Foram quatro votos para o Ceará, três por empate e um voto para a equipe do Esporte Clube do Recife. E este desânimo por parte da torcida do esporte tem motivo, né, gente? Nós vamos jogar contra o Ceará praticamente com o time inteiro desfalcado. Porque olha só, Rafael Thierry está machucado, Dalberto está machucado, Felipinho está machucado, o Fabrício Daniel e o Zé Roberto suspenso, o Pedro Lima vai-se embora para a Inglaterra, quem mais? O Fabinho vai estar machucado também, é reserva, mas vai estar machucado, quem mais, velho? Romarinho está machucado, Barleta está machucado, citei nove jogadores que não poderão jogar contra a equipe do Ceará. Desses nove jogadores, cara, talvez dois são banco, né? Dois ou três, porque o Barleta é titular e é banco, o Zé Roberto é titular e é banco, o Fabinho sim, desses que estão machucados, é banco e o Dalberto também, mas como o Felipinho já estava machucado, o Dalberto estava sendo o lateral esquerdo titular, né? E se machucou também contra a equipe do último jogo que foi contra a equipe do Mirasol. Então o Sport está indo com nove desfalques contra o Ceará. Isso dos que eu me lembro aqui, tá? Nove desfalques. Gente, se o Ceará não vencer esse jogo da equipe do Sport, meu irmão, fecha o caixa, viu? Porque aí está muito complicado. Bom, vamos agora ver aí a notícia fresquinha de que o Felipe Luna trouxe sobre o Pedro Lima. Exclusivo. Detalhes sobre a negociação de Pedro Lima. O representante do Wolverhampton assistiu a partida entre Coritiba e Sport pela Série B e dois dias depois se encontrou com Pedro e seu empresário para apresentar uma proposta e um projeto de carreira. O Chelsea estava disposto a aumentar a proposta por Pedro Lima. Porém, o projeto do Wolves era mais atrativo, pois o Pedro Lima tem interesse em jogar a Copa do Mundo 2026 e entende que, na Premier League, isso seja mais atingível. Quem também fez proposta oficial foi o Grupo City. O valor era de 6 milhões de euros, mas gatilhos. Nesta proposta, Pedro Lima ficaria no Sport até o final do ano e na janela de transferência de inverno da Europa seria colocado em um dos times do grupo. Ainda sobre a proposta do grupo do Chelsea, os gatilhos para ativar o bônus seriam uma convocação para a Seleção Brasileira e classificação para a Champions do Estrasburgo da França. É, gente. Jogar na Seleção Brasileira, você jogando num time francês, que não é um time de primeiro escalão, seria mais difícil, né? Seria mais difícil. E você esperar que o Estrasburgo se classifique para a Champions League aí também é muito mais difícil, né? Então, para o Pedro Lima, é muito melhor jogar no Wolverhampton da Inglaterra, mesmo sendo o time de meio de tabela, vai estar na Liga Inglesa, que é o campeonato mais visível do mundo, né? Todo mundo assiste à Liga Inglesa, né, gente? É onde tem o dinheiro, é onde tem os grandes craques, apesar de que sim, claro, na Espanha tem craque, na Holanda e em todo lado, mas Inglaterra, né, meu irmão? Entendeu? Então, se é para você sair do Brasil e você ir para um campeonato de respeito, a Inglaterra é, sem dúvida nenhuma, o principal campeonato da Europa e do mundo, né? Claro, na minha opinião, de clubes, é a Champions League. Depois vem a Liga Inglesa, né? A Liga Inglesa é muito forte, né, gente? Então, o Pedro Lima escolheu certo. E você aí, Grupo City, paga fortunas por Caio Alexandre, por Jean Lucas, até aí tudo bem. e não quer se coçar por Pedro Lima. Ah, garoto, perdeu, Playboy. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho